Brasil Meu Brasil brasileiro Meu bom lápis oninho Vou cantar-te nos meus feios Bom Brasil, samba, feta, sambolê Que vai chegar, bom Brasil Do meu amor, terra e mar, Senhor Brasil 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 Oh Aquela bordinha do passado Dinama e preta conservado Procura em quando Brasil 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 Pelos amores arrastando o seu estirado Brasil, 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 Brasil Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil ganhar Este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Fazer um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, não E não se entrega, não Estou aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Fazer um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, não E não se entrega, não Mas vem do corden, em roupas e me restam Promora, Bartão 벌 gigs do 반quil da sandra Moreira boa, que me fazsenar Foda sambalje pra blymáin, pro samba, sambá Moreira boa, que me faz venha Foda sambalje pra blymáin, pro samba, sambá Foda sambalje pra blymáin, pro samba, sambá Foda sambalje pra blymáin, pro samba, sambá Tchau!